As equipes da SEMA são bem atuantes aqui em Guarantã do Norte. Esta equipe acabou sendo acionada por alguns sitiantes em prol de uma situação que acabou acontecendo onde o filhotinho de uma onça acabou sendo encontrada ali no Travessão 9, sentido entre Peixoto e também União do Norte. De acordo com informações, no local é uma propriedade rural e existem vários cachorros ali que pertencem ao proprietário. Acredita-se portanto que a onça estaria com o filhotinho e ao perceber ali a presença dos cachorros que são vários teria então corrido o filhotinho e ficou para trás. O mais interessante vem agora que os proprietários ali desta fazenda acionaram então as equipes da SEMA aqui de Guarantã que estiveram lá e fizeram então a captura do animalzinho. Pense em um bichinho muito fofo e bonito. Pois é, a nossa equipe esteve lá, nós conversamos com um responsável pela SEMA que traz as informações, ele esteve à frente de todo esse trabalho e traz os detalhes de como aconteceu a captura, qual será o destino do animalzinho e também as orientações. É uma matéria super interessante. Confira. Então, a gente recebeu uma ligação do pessoal da Secretaria de Meia-Bem de Guarantã que eles também tinham recebido uma ligação de um morador da BR-80, União do Norte, que é distrito de Peixoto de Azevedo. Mais precisamente no Travessão 9, comunidade São Jorge, que tinha um animal silvestre lá. Não sabiam identificar se era possível onça ou se era uma jogatirica. Quando nós chegamos lá, a gente já percebeu que se tratasse sim de um filhote de onça, onça parda. Foi feito ali o primeiro reconhecimento, pegamos o dado da pessoa lá e trouxemos para Guarantã do Norte. Quando nós chegamos aqui, passamos pelo médico veterinário, viu que ela estava em perfeito estado. E diante disso, eu entrei em contato com o pessoal da fauna de Cuiabá, para a gente saber também qual que é o procedimento feito, né? O nosso diretor lá da fauna, Éder, queria agradecer também, nos informou que nós tínhamos que fazer o quê? Capturar sim ela, para não deixá-la para o pessoal poder machucar. E também é um animal silvestre, ele cresce, às vezes pode estar machucando alguém, algum animal. E agora ela vai ser seguida para Cuiabá, na fauna de Cuiabá, onde o nosso diretor Éder da fauna vai dar a destinação dela, junto com a Ibama e o CEMIBIL. Mas antes de ser solto alguma coisa, ela vai passar por um cuidado, vai esperar ela ficar bem forte, maior. Que lá a gente tem um quadro de médicos veterinários, biólogos, tudo para prestar o cuidado necessário a ela. E esse é um ponto interessante, né? Embora seja pequenininho, fofinho, é bom deixar bem claro que é um animal silvestre e manter em cativeira crime. Isso mesmo. Se você souber de alguém que está aí com algum animal silvestre e quiser fazer a denúncia, pode ser anônima também. Não precisa se identificar que a gente está aqui para poder fazer o resgate e fazer o correto. É, o Cuiabá, o legal é que o bichinho aí também conquistou o coração de todo o pessoal que se empenhou no resgate dela, tem até um nome já. Isso mesmo. Quando eu fui lá buscar ela, eu falei para a moradora, você quer batizar ela com o nome? Ela colocou o nome dele. É um macho, é o CIMBA. Tchau, tchau. Obrigado.